E mais um. E está feito. Boas pessoas daqui Ray vão trazer-me mais um vídeo da arena. E hoje quando é que é bastante bom. Que eu estou a ter bastante resultados. O Louros Hours of Sacrifice. Onde é que é bastante rápido e também bastante co-assistente. Está a fazer ótimos resultados em torneios. Depois também não vou me estender muito mais. Vou falar das cartas conforme vou vos apresentando. Vou recomeçar só aqui pela semana. Já fica feito. São 23 terrenos. 3 castelos brancos. 3 pretos. 7 planícies. 9 pântanos. E um sacrário. Vocês aqui podem meter 4 como é óbvio. Tiram uma planície e 2 pântanos. Para ficar com a base de maná perfeita na minha opinião. Então consoante ao resto das cartas. Temos como companheiro temos 1 ouro. Porque todas as nossas cartas custa abaixo de 2. E é uma carta também bastante importante. Caso haja muitas globais que matem as nossas criaturas. Temos 3 ao saída. Ajuda a proteger as nossas criaturas. E também tem vínculo com a vida. 4 testemunhas caçadas. É uma ótima criatura para a sacerdotisa. 4 escorpiões. Eu tenho um bom corpo. Por onde mana. E a habilidade é portanto boa. Ajuda-nos a acabar os jogos. 4 familiares e 4 fornos. Staple. Aqui 4 agentes. Porque ganhamos bastante vida. E ele vai crescer muito rápido. 2 lâmpadas. Da vigia da morte. É um bom corpo. Contra agros. E a sua habilidade é bastante útil. Ajuda-nos a acabar bastante jogo. Em conjunção. Com a celebrante cruel. Depois temos. 3 certas notízas. A carta bastantil por tapedeca. Ajuda-nos a comprar cartas. A tirar pontos de vida. E também a tirar aquelas criaturas. Que não sejam bem desejadas. Aqui vocês podem meter 4. Eu decidi tirar uma sacerdotisa. E um chamado. Para meter 2 erduções. Gosto bastante da carta. Pode-nos. Com pouca mana. Pode-nos ir buscar cartas que não são necessárias. Com uma sacerdotisa. E coisas do género. Por isso eu preferi meter aqui. 2 erduções. 2 erduções. E. E terei chamados. Do. Mortivo. Portanto. A base. É que. É. Bastante comum. Pouco tem. Pouco eu tenho visto. Tem aqui algumas modificações minhas. Mas isso é. Uma questão de gosto. Não vos vou chatear mais. Não se esqueçam de like. Subscrever. Deixar as vossas opiniões no comentário. E vamos aos gameplays. Hours of Sacrifice. Atenção. ずco está na mão na web. Temos continuo na web. E. korra. Nós vamos ao outro lado. E. Um toe. Um toe. Um toe. Vamos deixar passar. Calharmos um bocado de terrenos a mais. Vamos passar assim para já. Ainda não é uma mão na rede. Um Groove. Vamos ver o que é que ele tem para nós. Será que deixamos? Podemos lhe dar a boa idade. Lhe dar a boa idade para podermos reviver aqui. Assim também vamos comprar mais uma carta. Certo. Vamos poder... Isto aqui. Outro aqui. Agora aqui o Ichan's Open. No principio tem mais duas cartas. Espera para que nos chegue um destaque. Vamos buscar um. Como é que era fazer para já? Aqui vamos buscar um. Aperto o que é que ele sacrifica e ver o que é que compramos. Estão já vindo a controlada para já. Aperto o que é só um, sacrificar aqui. Certo. Deve sacrificar isto. Muito boa carta. Aperto. 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 Vai ter que servir esta, vamos mandar embora um castelo. Vamos começar a caprir a связá-la. O que é certo? Parece que para já não tem nada para matar. Mas temos o colo na mão, não é nada muito para que faça. Já gasto duas remoções, mas ainda conseguimos trazer bastantes coisas. Vamos jogar isto. Terceira nossa princesa para já. Princesa não, sacerdotiza. Sacerdotiza. Ok. Aqui está o file is off animation. Acerto. Não sei se foi propriamente a melhor jogada. Vamos tentar. Podemos não gastar isto para já. Estar já isto. Trazer estes dois. Três. Vamos fazer todos aqui. Os dois aqui. Já que aquilo é para sacrificar. Sacrificar aqui os meus dois altas. Obrigado. Obrigado. Sacrificar ali. Ainda não jogámos. A carta do ouros. Vamos jogar esta aqui. Não sei até quando teria sido melhor jogámos esta aqui. Ok. Ok. Tornada a pegar o pano para já. Digo. Não pode jogar nenhum mágico. Também penso de não me atacar. Também penso de não me atacar. Estar nove pontos de vida. Mas. A CIVI conseguimos matá-lo só com isto. Cada vez. Um. Dois. Quatro. Seis. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É isso. Um. Dois. Três. Dois. Dois. Fizemos assim. Vai dar a mesma coisa. Visto que isto tira dois de dano. E ainda ganhamos aqui um. Tira dois? Não tira quatro neste caso. É isso. Ah é jogo. Sacrificado três criaturas. e mais um e está feito vamos ao nosso terceiro e ultimo jogo a mão parece bastante decente não fez muito e quer um ok ele começou lento temos aqui um carro eu tenho alguma comissão global eu devo ter alguma nova talvez vamos lá ver deixa eu passar vou mostrar aqui a dar gosto aos nossos paixões certo a ver se compramos uma carta o terreno não era propriamente a melhor coisa mas tem que servir tem que servir se calhar jogamos primeiro aqui o Louros caso queira que o calo podamos reviver a Louros e continuar assim ok este segundo vai dar bem mesmo a calhar vou pegar aqui esta e vamos pegar aqui esta pegar aqui um não é Janis não é Janis não é Janis vai dar 5 danos vamos começar a dar gosto aqui também ok dá 5 danos vamos começar a dar gosto aqui também Ok Espero que não faça para já Grande diferença Se bem que podia ter deixado virada Mas tinha que sacrificar uma criatura Acho que não compensava Vou tirar duas vezes aqui a habilidade Certo É bom guardar este para já Podemos dar bastante jeito Ele vai fazer balança isto Nós temos isto para dar proteção Se bem que vai ter que bloquear 5,6 Deixa-os passar assim Certo Certo Parece que podia ter deixado aquilo virado Assim ele ganha mais uns pontinhos de chuva E é certo Certo Vamos dar aqui proteção Espero que tenham gostado do deck E até uma próxima Tchau 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 Tchau